Sr. Presidente Humberto Coutinho, colegas deputados, colegas jornalistas, esse assunto do ICMS ainda tem estado muito presente na pauta das discussões. E vejo que a oposição insiste em querer transformar o ajuste do ICMS, algo comprovadamente necessário, em um ato hostil do governo para com o Maranhão e para com o empresariado. É claro que neste ambiente de crise, porque passa todo o Brasil, crise financeira agravada pela crise política, houve necessidade e isso não é bom. Se imposto fosse bom, nem teria o nome de imposto. Ninguém gosta de aumentar imposto. Agora, claro que foi necessário fazer ajustes e aumentar a arrecadação em todos os estados para poder suportar o momento de crise, conseguindo manter os serviços essenciais em dias. para poder pagar os servidores públicos, coisa que vários estados do Brasil, alguns estados do Brasil não estão conseguindo. Estados importantes como Rio de Janeiro, atrasando o salário, Rio Grande do Sul tendo que parcelar salários boas, e a oposição devia prestar atenção. Aliás, porque tem pouca legitimidade para criticar o aumento de impostos, porque ainda está fresco na memória o prejuízo que o erário teve por conta da administração indevida e da concessão indevida de isenções de ICMS. O secretário de Fazenda do Estado explicou de forma didática as razões e os impactos do reajuste, do ajuste das alíquotas de ICMS. Explicou, por exemplo, que os produtores rurais que consomem até 300 kW estão isentos. que metade dos consumidores de energia elétrica do Estado do Maranhão não foi atingido pelo reajuste da alíquota de ICMS, porque consome menos de 50 kW, portanto está fora. Esses não pagam energia elétrica. Este ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de nenhum de nós. É claro que o governador, se estivesse em outro momento, se não estivéssemos em momento de crise, se o Estado não tivesse perdido nos últimos dois anos 1,2 bilhão em repassos constitucionais, não precisaria fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. Mas, como manter o Estado cumprindo com os seus deveres com a despesa maior do que a receita? Como custear reajuste de servidores, tal qual o reajuste que foi concedido aos professores do Estado de 8%, reajuste, inclusive, contra o qual a oposição investe todos os dias, não só aqui, quanto nos veículos de comunicação. Nunca vi se reclamar de reajuste. Como custear uma carteira de investimentos permanentes enquanto o Brasil vive uma retração econômica grave, o governo do Estado do Maranhão inaugura escolas novas, inaugura escolas reformadas. O governo do Estado do Maranhão anuncia a construção de emas, o governo do Estado do Maranhão anuncia a contratação de policiais, já foram mais de mil policiais contratados. Enquanto a crise se agrava, o governo do Maranhão entrega viaturas, o governo do Maranhão entrega automóveis, o governo do Maranhão equipa a polícia. Enquanto a crise se agrava, o governo do Maranhão recupera as estradas, as rodovias estaduais, realiza sonhos que antes eram promessas às vans, como, por exemplo, a ponte que passa no município de Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação permitindo a interligação da região dos lençóis com a região de Parnaíba. Então, estou dizendo aqui para os senhores e para o Maranhão que para custear esses investimentos, que para permitir o pagamento em dia de servidores públicos, que para custear o reajuste de servidores públicos, é preciso que haja receita. E este governo, não só melhorou a arrecadação por conta de ajustes nas alíquotas, melhorou porque melhorou a fiscalização, porque acabou com a concessão de isenções ilegais, porque, inclusive, mandou para esta casa, o Executivo mandou para esta casa apreciar um projeto de lei que retira do secretário a prerrogativa de, de forma isolada, conceder isenções, corrigindo uma ilegalidade que eu, lá atrás, já denunciava. E era a concessão de isenção de CMS por simples portaria do secretário da Fazenda. Então, este governo está mostrando que, com a aplicação transparente do recurso público, é possível fazer muito mais. Mas, o sonho de alguns é que os tempos ruins do passado voltem. Deputado Adriano, V. Exª, com a sua eloquência, finalizou seu discurso dizendo que, daqui a dois anos, os comunistas sairão do poder. Ainda bem que V. Exª não tem uma bola de cristal e não tem condições de adivinhar, porque, na realidade, não são os comunistas que estão no poder. Quando o governador Flávio Dino se elegeu, o povo recuperou o comando do governo do Estado. E aí, as mudanças que estão acontecendo de fato incomodam. Mas não se alegre por isso, se alegre por outras razões, porque vocês não haverão de voltar para o comando do Maranhão. Obrigado. 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 Obrigado.